Vem agora, Lígia. Bota a matéria. É a matéria 3? É? Já postou a outra? Ah, eu mostrei agora. Mulher sofre atentado na calçada do CAPS, no bairro Loiola, na cidade de Lagarto. Bota o pessoal do CAPS do lado da cidade. Isso aconteceu de manhã, hoje de manhã, ali no CAPS, lá em Lagarto, ali no bairro Loiola. Certo? Essa jovem foi assassinada. Provavelmente, Lígia, é acerto de conta. Não tenha dúvida. Alguma coisa aconteceu com essa menina aí, ou é algum acerto de conta. Ninguém mata ninguém, não tem alguma brincadeira. Infelizmente, uma jovem estava sendo assistenciada pelo CAPS, que é um lugar de pessoas viciadas, que se tratam e vão ali procurar sair da droga. Lígia, felizmente, como ela não tinha nenhuma segurança próxima ao CAPS, o cara foi lá e matou ela. Acabou. Olha, você vai nos CAPS, Lígia, aqui... Olha, eu vou avisar uma coisa, hein? Viu, Lígia? Aqui você vai nos CAPS, não tem uma segurança. Uma vez eu passei naquele CAPS ali da Atalaya, não tem um ali no caminho da Atalaya, não tem um CAPS ali? Você precisa ver as figuras que eu vi ali. Brincadeira não, viu, rapaz? Isso aí que aconteceu com a jovem. Provavelmente, o cara esperou que ela fosse apanhar o remédio que ela toma no CAPS, quando ela saiu, fala. Não tem segurança aí, não tem segurança. Esse país já não tem segurança dentro do Estado, dos Estados. Imaginem com essas leis furadas aí, meu irmão. Aí é que não tem mesmo.